Galera, estamos voltando aí com o vídeo, eu tive um problema, esse vídeo aqui não era para ter saído de manhã, era para ter saído agora à tarde, acabei invertendo lá, então para arrumar o problema acabou virando uma salada gigantesca, agradecer quem passou por aqui de novo, deixou o like. Galera, falar um pouquinho dessa situação do Fabinho Soldado, depois falar um pouquinho dessa situação dos jogos do Corinthians, tá? Corinthians que só tem 4 jogos oficiais marcados para esse começo aí de março aí, até o começo do Campeonato Brasileiro que é dia 14 de abril, beleza? Galera, bom, não dá para a gente duvidar da informação do Benjamin, porque é aquilo né, essa informação ela veio junto com a informação do Rojas, ele que foi o primeiro a noticiar, e junto com essa informação também veio essa informação que o Fabinho Soldado estava com problemas internos lá, o Mano também deu a informação né, que teve divergências na hora da contratação do Coronado, então difícil de saber o que está acontecendo lá, mas a princípio provavelmente realmente está tendo um desentendimento entre as partes lá, tomara que se resolva, eu acho o Fabinho um bom profissional, pelo pouco que eu conheço dele, tomara que possa continuar desempenhando um trabalho lá no Corinthians lá, pelo que eu vejo nos finais dos jogos, a relação dele com os jogadores parece ser algo bem interessante, então a gente tem que aguardar para ver né. Bom galera, para falar dessa situação um pouquinho aí do Corinthians, o Corinthians ele vai ter, agora depois dessa eliminação do Paulista, ele tem a estreia do Campeonato Brasileiro marcada só para o dia 13 de abril, com isso o Corinthians ele vai ter um jogo agora domingo no dia 10, que é a despedida do Paulista, estão às 16 horas fora de casa contra o Água Santa, né, o Química Arena fechada aí praticamente por um mês, aí depois na quinta-feira da mesma semana, no dia 14, o Corinthians vai jogar contra o São Bernardo, aí já é aquele outro jogo de mata da Copa do Brasil às 8 da noite, diferentemente do outro, o Corinthians não tem um empate, tá, empate leva para pênalti, e a gente vai ter após isso o Corinthians jogando a Sul-Americana no começo de abril, primeira semana de abril, entre dia 2 e dia 4, e depois entre dia 9 e dia 11 de abril, vai ter aí os primeiros jogos na primeira fase da Copa Sul-Americana, que agora tem grupos, né, na primeira fase, modificou, não é aquele estilo de mata-mata lá no começo, então vai ser um campeonato mais nos moldes da Libertadores, né, deram aí uma equiparada no molde dos dois campeonatos, vamos ver como é que vai ficar esse formato. Só para terminar, um fato interessante, agora que a gente está falando aí da estreia do Corinthians na Sul-Americana no mês que vem, estava lendo uma matéria ontem, eu acho que é um fato interessante de vocês saberem, o Corinthians é o time com o elenco mais caro da Copa Sul-Americana, hein, eu acho que isso daí eleva um pouquinho a bagagem que o time tem para poder conquistar essa Copa, coloca um peso sobre tanto os jogadores, quanto comissão técnica e diretoria, eu acho que é um fator muito importante a se levar em conta o Corinthians ter o elenco mais caro desse campeonato sul-americano, a gente vai ter o Boca aí no campeonato sul-americano dessa vez, que também não conseguiu ir para Libertadores, então o Corinthians tem que realmente ser aí um dos protagonistas desse campeonato, beleza galera? Bom, à noite eu trago mais um vídeo para vocês, a gente se fala mais, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante, até o próximo vídeo, valeu e vai Corinthians! tchau!